A decisão do governo do Kosovo de decretar um embargo aos produtos sérvios reacende a tensão junto à fronteira dos dois países. Pelo menos um polícia kosovar ficou ferido na sequência de confrontos com a minoria sérvia que vive no norte do território. Os populares bloqueiam desde ontem o acesso a um posto fronteiriço depois deste de ter sido ocupado durante algumas horas pelas forças especiais kosovares. Para o negociador sérvio para o Kosovo, os sérvios concentrados nas barricadas não vão arredar pé enquanto as forças especiais não retirarem. Na base dos confrontos está o controle do posto fronteiriço de Berniak que tinha sido ocupado ontem à noite pelas forças especiais kosovares com o objetivo de impor o embargo aos produtos sérvios. A população servo-kosovoar promete agora manter o bloqueio para impedir o acesso das forças kosovares à fronteira enquanto não for levantado o embargo às importações. A tensão obrigou à intervenção das forças da NATO durante a noite que conseguiram chegar a um acordo temporário entre as duas partes. O posto fronteiriço de Berniak é palco de disputas entre as duas comunidades desde a declaração de independência do Kosovo em 2008.